Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre carência na quarentena. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquistão, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Nessa quarentena, muitas pessoas se queixaram de carência. Na real, as pessoas estavam carentes antes. Só que com a agenda sempre lotada, a correria do dia a dia, isso acabava tamponando um pouco essa carência. Só que devido a essa mudança abrupta e repentina da nossa rotina, essa carência ficou na sua forma mais evidenciada, ela se ressaltou mais. E como que a gente pode lidar com a carência na quarentena? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Segundo a psicologia, a carência é a ausência continuada de afeto, né? Aquele sujeito que se sente sozinho, né? Que sente que falta alguma coisa ali. O grande problema da carência é que a gente acaba achando que é impossível ser feliz sozinho, que o outro é a nossa salvação. Sendo que, na realidade, a gente pode começar a mudar isso tendo um pouco de autocuidado e fazendo com que nós mesmos sejamos aí a nossa fonte de autocuidado, de auto amor e de afeto. Ou seja, comece você se tratando de uma forma carinhosa e afetuosa para você lidar com a sua carência, né? Fazendo coisas que vão te fazer bem, buscando autoconhecimento através de uma terapia, ocupando seu tempo com coisas produtivas que vão te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. E a gente acaba tendo uma tendência na carência de fazer algumas bobagens, né? Como ligar para o ex. Eu sei que na quarentena isso fica bem difícil, mas tente não ter contato com pessoas que você sabe que não te fazem bem, com pessoas que são tóxicas, né? Então não caia aí nessa cilada de entrar em contato com o ex. Outra cilada que a gente pode cair, né? Quando a gente está carente, é de sair com aquela pessoa que é tão boazinha com a gente, que é tão gente boa, que trata a gente super bem, só que não tem química, não rola aquele friozinho na barriga, sabe? Você não gosta da pessoa, então não faça isso. Porque ao fazer isso você vai estar sendo uma pessoa sem responsabilidade emocional nenhuma, sabe? Se você não gosta da pessoa, não insista em algo que você sabe que não é para você, que não vai dar certo. Também não fique em aplicativo de paquera dando coração para todo mundo. Não é porque você está carente que você não tem que ser criteriosa e sair por aí metralhando todo mundo. A carência, ela esconde o nosso enorme medo do vazio existencial e da nossa incapacidade de lidar com a solidão. É claro que todo mundo precisa de afeto, nós somos seres sociais, só que esse afeto não precisa vir necessariamente aí de um par romântico. Você pode obter afeto, eu sei que não é a mesma coisa, mas você pode aí ter amigos, família, fazer coisas com você e para você. Enfim, lidar com a carência de uma forma mais saudável, sabe? Não se sabotando, ficando com pessoas que não tem nada a ver, pessoas que você sabe que tipo, sabe? É só para tamponar ali aquele momento, aquela carência, aquela dor, mas que não vai dar nada e você vai dar com uns burros na água. E neste momento de quarentena, cuide de você, sabe? Busque mesmo o autocuidado, faça coisas bacanas, toma aquele banhozinho quentinho, assista aquele filme legal, entre em contato com aquelas pessoas que você não pode conversar devido à quarentena, principalmente se forem mais velhos, né? Seus tios, tias, avós. Converse com aquele amigo que faz tempo que você não troca ideia. Enfim, busque coisas que vão te dar prazer aí, que vão preencher o teu tempo de uma forma mais saudável. E até porque neste período aí de quarentena nem é bom a gente ver ninguém pessoalmente, né? Porque cada um na sua casa, isolamento social, pra gente não pegar esse vírus que tá infelizmente ceifando muitas vidas. E você de casa, quais outros conselhos você teria para dar em relação aí a como lidar com a carência nesse momento tão difícil? Tem alguma coisa que você tem feito que tem dado certo pra você? Deixa aqui nos comentários porque a gente quer saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, compartilhar o vídeo se você gostou, se inscrever no canal. É isso aí. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau!